No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos debater um tema um pouco diferente, nós vamos debater sobre o Estado Islâmico, o que está acontecendo, que influência isso tem no mundo em que nós vivemos hoje. Nós sabemos que refugiados, pessoas que estão fugindo daquela região de conflito, já começam, já chegam no Brasil, quem está recebendo, como estão sendo atendidas, é possível que brasileiros estejam sendo, nós sabemos que brasileiros já foram aliciados, quem sabe não tantos brasileiros que vivam no Brasil, mas que vivam em outros países, por exemplo na Europa, já foram aliciados, se somaram a essas tropas, o que leva pessoas a fazer isso. E isso está distante de nós, parece, ou realmente pode se aproximar a tendência essa. Não é para assustar ninguém não, mas é para tentarmos entender algo muito atual, o que está na nossa mídia a cada dia e de alguma forma o que isso tem a ver com a gente. A gente vai então ao intervalo e volta já já com o debate. Nos últimos meses, no Estado Islâmico, uma dissidência do grupo da Al-Qaeda montou uma campanha brutal na Síria e no Iraque, que permitiu ganhar posições e conquistar enormes faixas de território, de 30 mil a 50 mil combatentes. Essa é a estimativa do número de militantes lutando atualmente pelo Estado Islâmico, de acordo com o Risham Al-Hashimi, um especialista do próprio grupo. Muitos soldados do exército iraquiano foram forçados a se unirem ao grupo, antes conhecido como Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e outros foram recrutados. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e com a participação de cerca de 60 países, iniciou seus ataques aéreos, alvos do grupo no Iraque, no dia 8 de agosto de 2014. O objetivo é enfraquecer e, consequentemente, destruir o grupo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos calculou o custo total da campanha, até o dia 9 de janeiro de 2015, em 1 bilhão e 300 milhões de dólares, com um custo diário médio de 8 milhões de dólares. Militantes do Estado Islâmico estão cometendo crimes contra a humanidade, promovendo uma perseguição étnica e religiosa. O alerta é da ONU, que também acusa o grupo de recrutar menores de idade para lutar e de executar centenas de pessoas inocentes. A ONU também nos acusa de atacar cristãos e outras religiões. Bem, vamos lá. Conosco para debater, eu agradeço a presença de cada um dos senhores. Fernando Padovani, que é doutor em Economia Internacional, professor de Economia Internacional na SPM aqui no Rio de Janeiro e também da Universidade Estadual do Rio, a UERJ conhecida. Professor Fernando, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui com você, Rebeca. Muito bom ter ela aqui, trazer informação, tentar nos ajudar a entender algo que é tão maluco até, tão louco, parece tão distante de nós e é isso, uma das coisas que inclusive a gente vai debater, se está tão distante assim. Também Márcio Ferreira, que é jornalista, professor de comunicação social da UVA e especialista em mídia, opinião pública e estratégias de comunicação política e é também mestrando em sociologia. Márcio, bem-vindo de volta. Obrigado, Rebeca. Prazer estar aqui com vocês. Muito gostoso quando a gente vem aqui do Cabeça pra Cina para debater temas que têm uma influência tão grande em termos de sociedade, mas também em termos da nossa condição de ser humano. O pesado negócio está lá no Iraque, na Síria, todos nós somos seres humanos e como seres humanos atinge a nossa existência aqui nesse planeta. Essa banalização, ela nos assusta, né? Assusta demais. É tanta crueldade, claro que eu não consigo assistir, eu não vejo nenhum vídeo, eu não consigo. A gente confessa que eu parei pra ver hoje de manhã justamente pra, novamente... Pra poder ter, né? É assim, mas eu começo e eu não consigo, eu não consigo prosseguir, eu simplesmente não consigo. E é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? A gente pensaria que com o passar do tempo as pessoas, haveria diplomacia, as pessoas se entenderiam, na verdade, haveria recurso suficiente pra que esse tipo de coisa não houvesse fome, mas a gente vê que completamente transcende qualquer um desses aspectos. Pra completar o nosso dia, como é bom receber também a Andrea Fernandes, que é missionária da Assembleia de Deus, ela é também advogada e especialista em relações internacionais com ênfase no Oriente Médio. E ele é presidente do Instituto, ecoando a voz dos mártires, ou seja, ela atua no aspecto do apoio, apoio a que estão sendo perseguidos lá, que realmente, no meio de toda essa zona de conflito, há muitos cristãos e eles estão sendo perseguidos, mas também, a gente sabe, ajudando refugiados, ou seja, pessoas não cristãos, até muçulmanos, mas que também estão sendo perseguidos, é uma questão bem complexa. Muito bom ter ela aqui, Andrea. É um prazer estar aqui, inclusive, num momento em que esse debate vai ser muito interessante pra sociedade brasileira, porque finalmente a nossa Casa Legislativa está debatendo a questão do terrorismo. Talvez cheguemos à questão da tipificação do terrorismo, que a comunidade internacional já pressiona o Brasil há algum tempo e há muito tempo estão vários projetos de lei na Câmara e a gente não chega a uma conclusão. E ontem já foi resolvida a questão do financiamento de grupos terroristas, mas ainda vai ser discutido no Senado, então vai ser interessante pras pessoas verem que o assunto é sério e o Brasil deve se comprometer a conhecê-lo melhor. Pode haver, inclusive, atividade, mas ela está debaixo do radar porque ela não é, não há legislação. Então, é, é verdade. Entendi. Vamos estar atentos. Mas vamos lá. Eu fiz um pedido aos nossos debatedores, queridos, que nesse primeiro bloco a gente tentasse rapidamente montar como que um pouco de um cenário histórico. Às vezes a gente quer ver de uma forma, porque pra nós quando a gente pensa guerra, conflito, é uma coisa que a gente vê de uma forma às vezes um pouco simplista, até porque é um pouco longe do nosso, não, é um grupo que não gosta daquele grupo, então eles entram em conflito. Mas, por exemplo, a gente olha o grupo terrorista, o ISIS, dizem que ele iniciou de alguma forma com a Al-Qaeda, depois se desentenderam. A gente sabe que a Al-Qaeda tinha uma característica, ela era espalhada, digamos assim, em células em diferentes lugares do mundo, já o ISIS tem uma característica de demandar o domínio de um território. Então, são coisas que eu gostaria que vocês explicassem. E a gente, eu, por exemplo, a gente pensava, então, são muçulmanos versus o resto do mundo. Não, mas eles mesmos existem correntes dentro da própria religião muçulmana ou da etnia, os sunitas, os xiitas. Eles se desentendem e depois eles, portabel, também não aceitam, tratam como infiéis gente da própria religião que pensa diferente deles. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouco esse cenário primeiro para a gente, se é que é possível. Eu acho que é de uma forma resumida, rápida. E daí a gente prossegue falando sobre especificamente o que é o Estado Islâmico e o que está acontecendo agora. Olha, eu tenho uma interpretação do Estado Islâmico como uma federação, uma coalizão de circunstâncias, né? Não tem um programa muito definido e essa coalizão, ela foi gerada basicamente por um vazio de poder. Os Estados Unidos tinham invadido o Iraque, destruiu o exército do Saddam Hussein e geriu a segurança do Iraque durante muito tempo. O Obama assumiu a presidência, ele tinha promessas de campanha. De sair do Iraque. De sair do Iraque e teve o agravamento. Deixava montando no município, um monte de coisa assim. É, e teve o agravamento da crise econômica, né? Então, hoje, os Estados Unidos gastam muito com o Iraque, mas eles gastavam dez vezes mais antes. Eles tinham quase dois milhões de soldados em terra ali. Com a crise econômica, os Estados Unidos teve problemas de orçamento, um ano, dois anos atrás, era urgentíssimo tirar os homens, os americanos, do terreno. Com a saída americana do terreno, gerou um vazio de poder. Então, o que sobrou ali foi arrumado, vamos dizer assim, organizado sobre a forma de uma federação solta, né? Não tem uma ideologia muito forte, um objetivo. Eles são unidos contra a... em prol, orientados pela tomada, retomada do poder em Bagdá. Então, aquilo une uma série de combatentes islâmicos, muitos estrangeiros, líbios, paquistaneses, afegãos, palestinos, sírios, europeus, muçulmanos que vão para... Então, é uma grande federação com... unidos pelo objetivo comum, tirar o governo marionete, vamos dizer assim, que os Estados Unidos estabeleceu ali. Se você fez uma observação, a gente, pela distância, a gente tende a, às vezes, a... a gente pode pensar qualquer coisa sobre isso, né? Dá muita liberdade de interpretação. Eu vejo uma certa demonização do ISIS. Não que eles não façam atos chocantes ali. Demônico, de repente, eu entendi, mas eu entendi. Mas eu acho que são... é mais do mesmo, nesse sentido. Por exemplo, a gente não está olhando o que está acontecendo na Líbia, nem o que está acontecendo no Afeganistão. Ou na Síria, efetivamente. E na própria Síria. E na própria Síria, né? Do próprio exército. Então, a gente tem, acho que, uma tendência... Não tem como ver. Muito orientado pela imprensa americana, não direcionada, sem teoria da conspiração, de transformar o ISIS num problema maior do que ele é. Porque, na verdade, o Obama tem uma questão muito difícil, que é o custo político e o risco eminente de perder o Iraque. Então, ele tirou as tropas e ele quer manter livre a oportunidade de devolver as tropas a cada momento. Mas, para isso, ele vai precisar se justificar na opinião pública americana. Professor Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por favor, pode começar o debate, porque, de alguma forma, eu coloquei uma coisa que está mais na área dele, né? A pergunta, mas vocês também, dentro da área de tudo, podem colaborar mais. Eu vejo realmente esse elemento, eu acho que ele é um elemento muito forte, mas, independente do Iraque, eu acho que as questões que estão na base do Estado Islâmico, elas não são apenas ligadas ao aspecto desse vácuo. Eu acho que a própria luta já secular entre chiítas e sunnitas, a questão do Talibã com a sharia, ou seja, um retorno a uma forma religiosa, porque a gente sabe que a religião está muito misturada de uma forma que a gente quase não entende, porque a gente vive num Estado... E olha que nós vivemos num Estado laico bastante religioso, eu acho. Eu acho o Estado... O Brasil é tido como Estado laico, mas a religião tem uma influência, assim, tremenda, né? A gente não é tão laico assim quanto... A gente é menos laico do que a gente... Pelo menos, essa é a minha opinião. Mesmo assim, com essa vivência e isso, a gente não tem como avaliar, entender o que é lá. Eu acho que lá é completamente... Rebeca, na realidade, o grande problema do Oriente Médio está centrado na questão do conflito sectário. O grande conflito entre sunnitas e chiítas, buscando principalmente a Arábia Saudita, Irã, Turquia, auxiliados pelas potências, Estados Unidos, Rússia, a própria comunidade europeia. Eles fazem naquele território as chamadas guerras de procuração. Na busca de poder, eles usam essas divergências... E a gente sabe que tudo é uma questão econômica, o petróleo, enfim. E na realidade, eu, por exemplo, eu demonizo, sim, o Estado Islâmico. É um grande risco, é uma grande ameaça para o local. Até porque, primeiro, comecemos pela ideologia. Onde começa a ideologia do Estado Islâmico? Na realidade, o Estado Islâmico tem um fundamento religioso, que é reconhecido em todo o Oriente Médio, que tem uma excelente aceitação popular. Para você ter uma noção, na Arábia Saudita, 91% da população acata as posturas do Estado Islâmico como uma consequência da sharia, como sendo correta. Al Jazeera fez também uma pesquisa recentemente com o público e 80% do público acredita que o Estado Islâmico está agindo de forma correta. Nós temos agora no Afeganistão, o Mularo Mar morreu, descobriu-se agora. Já se sabia, mas já se desculpeava e agora foi confirmado. Dois anos, pois é. E, agora, o maior problema ali naquela região é que já é certo que aqueles milhares de grupos, são mais de mil grupos, facções ali dentro do Afeganistão. O Talibã, ele vai perder muito poder, já está perdendo muitos comandantes para o Estado Islâmico. E qual é o grande problema do Estado Islâmico? O Estado Islâmico, ele traz uma ideologia que, na realidade, ela é salafista, ela é extremista, como todos dizem. Quando você fala salafista, você quer dizer o quê? É um ramo do sunismo que acredita que a charia deve ser implementada conforme os tempos de Maomé, quando o califado teve a sua expansão. Então, o sonho de muitos muçulmanos não são poucos, são milhares, que dão um apoio ao Estado Islâmico. Mas os sunitas, né? E os xiitas também. Só que é outro tipo de teocracia. Os xiitas, sim, uma teocracia islâmica, todos dois têm esse sonho. Mas quem agora está com um grande poder nas mãos são os sunitas, através do Estado Islâmico. Então, o que ocorre? É Zarqawi, que foi um cidadão que o mundo se apavorou com ele. Por quê? Ele trouxe uma nova visão totalmente diferente do Bin Laden. O Bin Laden acreditava numa guerra que o mundo muçulmano deveria travar contra as potências estrangeiras que foram lá, com imperialismo, fizeram coisas terríveis no Oriente Mestre. A gente sabe disso. Então, era essa a luta contra o agressor. Chega o Zarqawi, ele tem uma ideia totalmente diferente. Ele era jordaniano e ele acreditava que deveria se formar um califado, que é realmente o sonho fundamentado na tradição islâmica. O quinto nível de política, segundo a visão dos muçulmanos estudiosos, seria a implementação do califado. E uma outra questão que eles se fundamentam é a chamada baia, ou seja, a fidelidade que o muçulmano deveria ter essa liderança, seja o califa ou seja um príncipe. Então, isso tudo está fundamentado numa tradição islâmica, que a Al-Zahá, que é a Universidade do Cairo, que é o fundamento ideológico de toda essa doutrina, está lá e que é o fundamento da própria Arábia Saudita e do mundo muçulmano. Há 200 anos eles têm essa visão também salafista, que mantém conflitos ali no Oriente Mestre. Então, você vê já, de alguma forma, anseios e questões históricas que vêm, 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 vêm e se coincidem com aquilo que o professor Fernando colocou aqui, que é um vácuo de poder criado com a saída. É uma discussão assim, por exemplo, é uma questão complexa, porque a gente olha, é uma questão superposta, a gente olha e vê religião e esquece que atrás tem uma questão geopolítica. E econômica. Se a diversidade, se o sectarismo é fonte de conflito, eu acho que não é, as pessoas de crenças diferentes podem conviver sem combater, sem brigar. Mas, professor Fernando, vamos fazer o seguinte, essa vai ser a deixa então para o próximo bloco. Se o sectarismo é, por que não havia conflito sectarista quando Saddam era presidente, quando o Shah Reza, o Shah Reza, era do Irã, quer dizer, foi a extrapolação, a deterioração política, o vazio de poder. Ou está havendo um retorno a crenças. A religião mobiliza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo, porque realmente a gente precisa ir, mas a gente volta justamente em cima desse gancho, qual o papel, então, dessa intolerância instalada, qual, né, da religião, ou do aspecto econômico, ou do aspecto político, enfim, diante daquilo que a gente está vendo acontecer agora e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.